Música Olá, 31 de maio de 2022, eu sou Ingrid Bart e este é o Câmara Rio Notícias 2ª edição, que hoje tem os seguintes destaques. O projeto que dá incentivos para a instalação de cervejarias artesanais e micro cervejarias na cidade é aprovado em segunda discussão na Câmara do Rio. Duas testemunhas de acusação prestam depoimento na Câmara do Rio no processo que o vereador Gabriel Monteiro responde por quebra de decoro parlamentar. E um estudo sobre o sistema de ônibus na cidade é apresentado aos vereadores do Rio. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa esta edição falando de transportes. Vereadores ouviram nesta terça-feira o professor Marcelino Vieira. Ele apresentou um estudo sobre o sistema de ônibus na cidade com uma avaliação da política tarifária e do equilíbrio econômico dos contratos. Os parlamentares apresentaram algumas sugestões e um novo estudo será realizado. Foram seis meses de pesquisa que geraram 7 gigabytes de material. Os especialistas da COP e o FRJ analisaram o fluxo de caixa do ano de 2010, quando foi feito o edital, até 2030, quando termina o contrato das empresas do sistema municipal de ônibus. Há um tempo a comissão de transporte vem ouvindo a Rio Ônibus, ouvindo a secretária. Já tivemos audiências com o prefeito Eduardo Paz para a gente tentar encontrar uma solução desse problema crônico que se tornou na cidade do Rio de Janeiro, que são as péssimas condições do transporte, especificamente do BRT e do SPPO. O estudo final sobre o funcionamento das empresas do sistema municipal de ônibus, elaborado pela COP e o FRJ a pedido da Comissão de Transportes, foi apresentado nesta terça-feira em uma reunião extraordinária. A pesquisa traçou dois cenários sobre o valor necessário para que as passagens cobrissem o custo do sistema. Em um deles, os bilhetes ficariam entre R$ 7,80 e R$ 12,22. A outra simulação calculou qual seria o preço atual das tarifas caso os reajustes tivessem acontecido anualmente. O último foi em 2019. E nesse caso, as passagens ficariam entre R$ 5,91 e R$ 7,06, dependendo do consórcio analisado. Os vereadores pediram ainda outros detalhamentos. As contas levaram em consideração a demanda, o consumo de combustível, compra e venda de veículos e outros fatores. Como são quatro consórcios diferentes, os preços iriam variar conforme a região de circulação, com a Zona Sul tendo a passagem mais cara. Os parlamentares solicitaram cálculos que considerem o saldo remanescente do bilhete único, aquele dinheiro que fica no cartão do passageiro, retorna para as empresas e não é revertido em melhoria do transporte. Variáveis que precisam entrar nesse estudo, como o saldo remanescente que não apareceu. A gente precisa também ter pelo lado das empresas também o não cumprimento deles. Se fala muito que a tarifa não foi reajustada, a gente sabe disso, a prefeitura tem sua responsabilidade, mas as empresas também não cumpriram o seu papel. Para os membros da comissão de transportes, quando não há o cumprimento de exigências que estão em contrato, como a instalação de ar-condicionado nos ônibus, é necessário que haja um desconto na tarifa. Isso a gente já vai estar fazendo de imediato, para que a gente tenha mais esse cenário para analisar. E a outra coisa, como o cálculo são vários passos a passos, é entregar de uma forma que fique mais traduzido. Para que realmente fiquem as ações de política pública mais transparentes, mais fáceis de entender. Os ônibus hoje, a maioria não tem ar-condicionado, o estado de manutenção precário. Então, dentro do estudo, precisa ver não só o lado do empresário, como foi visto, atualizado o preço. Também tem que ser visto o não cumprimento dos empresários com a população e com a prefeitura desse contrato. Ficou muito claro, pelo estudo aprofundado, detalhado, de que hoje a passagem deveria chegar a um valor aproximado de R$ 7,00. Pelo reajuste, pelo equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. E hoje, com o subsídio, está muito próximo do que os empresários vão receber para manter esse sistema, como eu disse, que está colapsado. Então, corroborou. A ideia era justamente essa. A COP e o FRJ é uma instituição idônea, imparcial, e era esse o nosso objetivo. E duas testemunhas de acusação prestaram depoimento nesta terça-feira ao Conselho de Ética da Câmara do Rio, que move processo disciplinar contra o vereador Gabriel Monteiro, por quebra de decoro parlamentar. A primeira a ser ouvida foi uma funcionária dos canais dele na internet, e depois foi a vez de um auxiliar de gabinete do vereador. O primeiro depoimento foi de Luísa Bezerra Batista e durou cerca de três horas. participaram da reunião o presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara do Rio, Alexandre Esquerdo, a vice-presidente Rosa Fernandes, o relator Chico Alencar e os integrantes Tereza Berger, Luís Ramos Filho, Zico e Wellington Dias. Também estava presente na reunião o procurador-geral da Câmara, José Luiz Mink. Já a segunda testemunha foi Matheus Souza de Oliveira, que ocupava o cargo de auxiliar de gabinete do vereador. Ele começou a depor às seis da tarde. Durante a coletiva, o presidente do colegiado destacou que a depoente não trouxe fatos novos, além dos que foram veiculados na imprensa. Ela relatou diversos casos de assédio moral no início e aumentando para um assédio sexual. Só relacionou como é que era feito, como é que ela vivia. Ela morava na casa, praticamente, ela trabalhava e morava na casa do vereador Gabriel Monteiro. E ela diz que não havia nenhuma pressão para isso, ela é voluntária, tendo em vista que ela saia muito tarde do trabalho e ela não recebia ajuda de transporte. O relator Chico Alencar disse que a presidência da Casa Legislativa ofereceu segurança aos integrantes do Conselho. O presidente da Casa, de maneira muito diligente, já nos ofereceu todos os meios cabíveis possíveis aqui na Câmara para os cuidados, a proteção dos membros do Conselho. Isso é natural, acontece em qualquer situação similar. O próximo depoimento do caso Gabriel Monteiro no Conselho de Ética está marcado para esta quinta-feira, dia 2 de junho, à 1 da tarde. E o nosso assunto agora é a sessão desta terça-feira. Os vereadores aprovaram, em segunda discussão, projeto que dá incentivos à instalação de cervejarias artesanais e micro-cervejarias na cidade do Rio de Janeiro. No início da sessão plenária, o vereador Paulo Pinheiro solicitou a criação de uma comissão especial para acompanhar, estudar e analisar medidas de proteção ao silêncio como item de saúde pública. Essa comissão da Casa será uma comissão aberta para que os moradores possam vir aqui discutir e apresentar os seus pedidos, os seus desejos e a cobrança de uma fiscalização melhor. Que ninguém consegue mais dormir, nem na Zona Sul, nem na Zona Norte, nem na Zona Oeste, porque o desrespeito completo às leis estão sendo todos os dias em todos os locais. Na sequência dos trabalhos, o Parlamento derrubou vetos do Poder Executivo a projetos de lei. Entre os vetos rejeitados estão o que determina que hospitais públicos e privados deverão instituir procedimentos relacionados à humanização do luto materno e parental e o que obriga a permanência de fisioterapeuta nas maternidades, nos centros obstétricos e nos programas de assistência obstétrica. A participação dos fisioterapeutas, assim como enfermeiras obstétricas e todos aqueles e aquelas que integram o debate da humanização precisam estar presentes nas nossas unidades de saúde. O Parlamento derrubou o veto total do Executivo ao projeto que institui o sistema de transparência de vagas do quadro de profissionais na rede municipal de educação. É um projeto que cria um sistema de transparência onde, na Secretaria Municipal de Educação, sobre o quê? Sobre vagas de concursos, duplas regências e vacâncias, aposentadorias, exonerações de professores e demais funcionários da educação para que a sociedade tenha acesso a esses dados. O veto parcial ao projeto de lei que prevê assentos preferenciais para lactantes nos transportes públicos do município foi mantido. Outro veto rejeitado foi ao projeto de lei que declara como patrimônio cultural de natureza imaterial da cidade do Rio de Janeiro o Renascença Clube. Em homenagem a Milton Gonçalves, mas em homenagem a todos os negros que frequentam aquela instituição, em homenagem ao Renascença que faz um trabalho lindo ao seu presidente, enfim, a todo o grupo que forma o Renascença. Durante a sessão, os vereadores fizeram um minuto de silêncio em homenagem ao ator Milton Gonçalves, que morreu na segunda-feira passada. Além dos vetos do Executivo, o Parlamento analisou também um incentivo à instalação de cervejarias artesanais, que regulamenta e concede incentivos fiscais às micro cervejarias que estejam instaladas ou que venham a se instalar na capital fluminense na razão de 100%, 75% e 50% do IPTU por até 5 anos, dependendo da área onde se localizarem. O projeto recebeu emendas e foi aprovado em segunda discussão. Uma mudança significativa na legislação, adequando a nossa realidade, fazendo com que a cidade do Rio possa receber esses empreendedores para que investam nessas micro cervejarias, para que investam nesse setor e ter certeza de que vai ser muito importante para o desenvolvimento econômico e para o nosso turismo aqui no Rio. A Câmara Municipal do Rio realizou nesta terça-feira uma sessão solene para a entrega de moções de louvor e reconhecimento. Com o título Mulheres de Luta, 27 mulheres foram homenageadas no Salão Nobre da Câmara Municipal com moção de louvor e reconhecimento pelos relevantes serviços prestados ao município. A iniciativa foi da vereadora Tainá de Paula. A vereadora lembrou com tristeza da operação policial na Vila Cruzeiro, falou do luto de mães, irmãs e avós e ressaltou a importância da luta das mulheres no nosso país. Fizeram parte da mesa e também foram homenageadas Sabrina Ferreira, membro do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos do Negro, Jaqueline Nascimento, coordenadora executiva de promoção da igualdade racial da Prefeitura do Rio e Fátima Malaquias, presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos do Negro. Nós caminhamos muito, nós lutamos muito e aí quando você tem uma vereadora como a Tainá de Paula, quando você tem uma indicação de Jaqueline Nascimento para poder agradecer e reconhecer outras mulheres pretas, significa muito para nós. O nosso cotidiano já nos traz essa fibra dessas mulheres. Por que não vamos dar oportunidade a essas mulheres e que a nossa vereadora, Tainá, eleve sempre? Isso é uma representatividade para que a gente possa elogiar as que abriram os caminhos e sermos também abridoras dos caminhos para que a gente seja exemplos a ser seguidos. Para a vereadora Tainá de Paula, é uma grande alegria poder homenagear mulheres tão importantes. A gente faz um mandato muito entranhado no debate das mulheres, no debate das mulheres de periferia, de favela, que constroem suas lutas nas resistências, à margem muitas vezes das políticas públicas e a nossa tarefa é justamente conectá-las numa construção de rede, de poder pautar o mandato, pautar a Câmara em propostas que de fato toquem as vidas delas. E você vai ver no próximo bloco, Câmara do Rio discute políticas públicas para pessoas com deficiência. Discutir avanços e desafios nas políticas públicas de atenção às pessoas com deficiência na cidade. Esse foi o objetivo de uma audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência realizada nesta terça-feira. Estiveram presentes representantes da Prefeitura, Defensoria Pública e de entidades de defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Um dos temas discutidos foi a ampliação da rede conveniada de atendimento. Segundo o vice-presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, existe um chamamento público para contratar instituições que façam parte da rede conveniada à Prefeitura. Em 2022, foram selecionadas 19 instituições. Outro assunto debatido foi o reajuste dos valores repassados às instituições, que está congelado desde 2016. Segundo o ex-secretário de Fazenda, Pedro Paulo, o tema está sendo discutido na Prefeitura. A gente sabe que esse reajuste é fundamental para que possam essas instituições enfrentarem o enorme custo que tem de manutenção das suas estruturas, e que são as estruturas que atendem as pessoas com deficiência na nossa cidade. Presente à audiência, a vereadora Laura Carneiro argumentou que as discussões são importantes para garantir melhores condições de trabalho para as instituições e também para a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. A comissão pretende realizar outras audiências a cada dois meses para continuar as discussões e buscar soluções. Em entrevista ao vivo no Câmara Rio Notícias, primeira edição, o presidente da comissão fez uma avaliação da audiência desta terça-feira. A audiência hoje foi um verdadeiro sucesso. A gente conseguiu trazer diversos representantes da Prefeitura para a discussão de acessibilidade, de inclusão, de empregabilidade, mas também, principalmente, sobre o tema do reajuste da per capita. A gente tem muitas instituições conveniadas hoje na Prefeitura que recebem uma ajuda, tanto do governo quanto da Prefeitura da cidade, para poder manter essas instituições funcionando, para poder atender a pessoa com deficiência. O último reajuste que se teve dessa ajuda que se dá foi em 2016, no último ano da segunda gestão do prefeito Eduardo Paz na cidade. E vamos botar essa audiência pública da pessoa com deficiência com um período um pouco mais curto, para que a gente possa discutir mais abertamente sobre acessibilidade, empregabilidade, todos os temas que são importantes para a pessoa com deficiência viver de uma forma mais justa e melhor na nossa cidade. Familiares, amigos e fãs se despediram nesta terça-feira do ator Milton Gonçalves. O velório aberto ao público foi no Teatro Municipal. Milton Gonçalves morreu em casa aos 88 anos. O ator vinha com a saúde debilitada desde que sofreu um AVC em 2020. Milton participou de 40 novelas, além de filmes, programas e minisséries. A Prefeitura do Rio decretou um luto oficial de três dias pela morte do artista. E a Frente Parlamentar, em defesa das práticas integrativas e complementares em saúde, realiza um debate público no auditório do Palácio Pedro Ernesto. Quem tem as informações é o repórter Sérgio Costa. O debate da Frente Parlamentar em defesa das práticas integrativas e complementares em saúde tem como objetivo discutir sobre como a Frente das PIX pode contribuir para as políticas públicas municipais, a partir do que se já tem de legislação e normativas. Essa é uma iniciativa do vereador Reimão. As práticas integrativas e complementares em saúde são recursos terapêuticos que buscam a prevenção de doenças e a recuperação da saúde com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração de ser humano com o meio ambiente e a sociedade. As práticas foram institucionalizadas por meio da política nacional de práticas integrativas e complementares no SUS. Uma das abordagens desse campo são a visão ampliada do processo saúde-doença e da promoção global do cuidado humano, especialmente do autocuidado. A Frente tem como objetivo traçar as diretrizes para a implementação da política nacional de práticas integrativas e complementares no município do Rio de Janeiro. O nosso encontro aqui hoje é um encontro dessa retomada para a gente entender o que a gente faz esse ano, como é que a gente faz a interlocução desta sociedade organizada ou em organização que pensa as práticas integrativas com o poder público, como é que o poder público, como é que nós podemos ter na Secretaria Municipal de Saúde, como é que nós podemos ter o avanço das práticas integrativas, compreendendo que saúde está muito além, saúde está muito além daquilo que às vezes as pessoas pensam que é ir a uma farmácia ou ir a uma clínica e consultar-se, tomar um remédio. Saúde é uma dimensão da vida humana que precisa ser cuidada em todos os aspectos. E agora à noite, a Câmara do Rio faz uma homenagem ao secretário municipal da Juventude, Salvino Oliveira. A repórter Simone Braga tem os detalhes. A solenidade de entrega do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao secretário de Juventude do município do Rio de Janeiro é uma iniciativa da vereadora Laura Carneiro. Salvino Oliveira tem 23 anos e é cofundador do projeto Manivela e formado em gestão pública na UFRJ. Nascido e criado na Cidade de Deus, foi jovem aprendiz e passou pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro como estagiário e assessor de projetos e relações institucionais. Hoje, ele é secretário de Juventude da Prefeitura do Rio e lidera projetos que impactam milhares de jovens. Ele é um rapaz muito pobre, com uma vida muito difícil. Chegou à secretária da Juventude e hoje, a partir do seu trabalho, está resguardando, modificando a vida de muitos jovens. Isso a gente tem que aplaudir para incentivar. Primeiro, eu tenho que agradecer demais a nossa vereadora Laura Carneiro pela homenagem. Para mim, é um momento muito marcante, né? Porque é o coroamento de um trabalho que vem acontecendo há muitos anos e que não é solitário, é coletivo, né? Então, eu estar recebendo essa medalha, para mim, significa muito porque eu sei que representam muitas outras pessoas que estão aqui hoje e muitas outras que não puderam estar aqui hoje, mas que fazem parte desse projeto de construção de uma cidade muito mais igualitária e muito mais justa. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe o que acontece no Legislativo Carioca, em Câmara.rio e nas nossas redes sociais, em arroba Câmara Rio. O conteúdo da nossa programação também está disponível em podcasts que você pode escutar na sua plataforma de áudio preferida. A seguir, você assiste ao programa Câmara Rio Debate, hoje com o tema Aumento da Mortalidade Materna. Perdão. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê. E a gente se vê. Música Música Legenda Adriana Zanotto